O Show de Natal do Senhor Batata Aqui estão seus ingressos. Achem um assento com seu número nele. Aqui está meu assento. Número 5. 6. 7. 8. 9. 10. Mais rápido, crianças. O show está prestes a começar. Ah, Madame Gazela, eu preciso ir ao banheiro. Ah, Pedro! Desculpa. Ah, desculpa. Obrigado. Rapidamente, Pedro. Eu nunca estive no teatro antes. É emocionante, não é mesmo? Desculpa. Ah, obrigado. Shhh! Crianças, fiquem quietos agora. Que música é essa? O show está começando. Oh! Desculpe, pessoal. Não é o início do show. É o telefone da Madame Gazela tocando. Uau! De quem é esse telefone? Olha só, pessoal. O show está começando. Sejam bem-vindos ao show de Natal do Senhor Batata, onde a magia dos vegetais nunca acaba. Olá, crianças. Eu sou o Senhor Batata. Essa é a Senhora Cenoura. Aqui está o Mirtilo. E esse aqui é o vegetal favorito de Natal de todo mundo. O Brotinho! Mas, para onde o Brotinho foi? Brotinho! Onde está você? Ele está perdido. Oh! Vocês nos ajudam a encontrá-lo, meninos e meninas? Sim! Se vocês o virem, meninos e meninas, gritem. Lá está o Brotinho! Lá está o Brotinho! Isso mesmo. Quando vocês o virem, gritem bem assim. Ele está ali! Está atrás de vocês! Onde? Aí! Está atrás de vocês! Eu não consigo vê-lo. Eles não são muito bons em procurar, não é? Pô! Aí está você, seu Brotinho Levado. Eu sou a Cenoura Vada Mágica. Olhem, crianças. Eu posso voar. Tem uma corda levantando ela. Eu posso lhe conceder um desejo. O que você deseja? Eu desejo ter uma árvore de Natal. Seu desejo é uma ordem. Agora nós podemos cantar nossa canção de Natal. Vocês gostariam de ouvir, meninos e meninas? Sim! Doce Brotinho na árvore de Natal. Batatas, cenouras e mirtilo, que legal. Todos juntos comemorando um Natal especial. E a magia do Natal é mais sensacional. Esse é o fim. Adeus, crianças, e um Feliz Natal. Feliz Natal para todos. Isso foi um pouco rápido. Esperem! Tem mais uma surpresinha para vocês. Uma pessoa muito importante veio aqui visitar todos vocês. Ho, ho, ho! Conseguem adivinhar quem é? Ho, ho, ho! É a rainha! É o Papai Noel! Viva! Olá, crianças! Vocês foram bons? Sim! Todos vocês escovaram seus dentes? Sim! Vocês deixaram o quarto arrumado? Não! Maravilha! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Agora, vamos todos cantar nossa canção de Natal! Sim! Patinação no gelo Hoje a Peppa e sua família vão patinar no gelo. Vai ser divertido! É a primeira vez que a Peppa e o George vão patinar. Olha, George, você não vai saber patinar muito bem, então faz tudo o que eu fizer, tá bom? Eu tenho certeza de que todos nós vamos patinar bem. Sim! Especialmente eu! Primeiro, precisamos dos patins. No rinque de patinação, todos usam patins. Olá, coelha! Olá, mamãe Piggy! Queremos alugar uns patins, por favor. Prontinho! Obrigada! Divirtam-se! Aqui estão a Suzy, a Rebeca, o Danny, a Zoe, a Candy, a Emily e o Pedro. Os amigos da Peppa patinam muito bem. A Peppa também quer patinar. Olá, pessoal! Olá, Peppa! É a primeira vez que você patina, Peppa? Sim! Você quer que eu mostre como é? Não, obrigada, Suzy. Tenho certeza que já sei como é. Tá bom, vamos lá! Isso é impossível! Eu não quero patinar no gelo nunca mais! Não se preocupe, Peppa. Todo mundo cai quando está patinando. Até eu mesmo caio. Olhe só pra mim. Eu vou andar e... Puxa! Papai bobinho! George, por um acaso quer patinar? O George nunca patinou e ele está um pouco preocupado. Eu fico com o George enquanto você ensina Peppa a patinar. Patinar é fácil, Peppa. É só empurrar com seu pé e deslizar. Empurra, empurra, desliza. Viu? Empurra, empurra, desliza. Empurra, empurra, desliza. Isso é muito fácil. Agora eu acho que posso fazer sozinha, mamãe. Empurra, empurra, desliza. Empurra, empurra, desliza. Muito bem, Peppa! Olha pra mim! Eu estou patinando! A Peppa está indo muito bem. É, sou uma ótima professora. Mais devagar, Peppa. Ou vai esbarrar em alguém. Não se preocupe, mamãe, porque eu já sei patinar muito bem. Ah, cadê o freio? Puxa vida, esqueci de ensinar a Peppa a parar. Ah, não sei parar! Cuidado! A mamãe te ensinou a patinar e o papai te ensinou a cair. Sim. E eu já sei cair muito bem, papai. George, você também quer aprender a patinar? Não. Vamos, George. É divertido. Eu te ensino. Primeiro você tem que... George, volta aqui. Eu estou te ensinando a patinar no gelo. Mas que surpresa. O George patina muito bem. Uau! Olha o George! Muito bem, George. Agora você tem que aprender a parar os patins. Muito bem, George. Você é fabuloso, George. Sim. Você foi muito bem, George. Para a primeira lição. Vamos! Vamos patinar mais! Vamos! A Peppa e o George adoram patinar no gelo. Todos adoram patinar no gelo. A mamãe e o papai me ensinaram a patinar no gelo. Mas eu ensinei ao George. A montanha nevada. É um lindo dia de neve. Olá, pessoal! Olá, Peppa! A Peppa e seus amigos vieram para as montanhas para esquiar. Vejo vocês no topo! Vamos, carro! Você vai seguir! O carro não consegue subir a montanha. A neve é muito profunda. Vocês têm que pegar o teleférico! O teleférico está levando todos para o topo da montanha nevada. Isso parece um pouco alto. O Papai Pig não gosta de altura. O teleférico alcançou o topo da montanha nevada. O Papai está andando e falando como um boneco de neve. Esquiz! Esquiz! Peguem seus esquiz aqui! Olá, Dona Coelha. Esquiz para dois adultos e duas crianças, por favor. Aqui está! Madame Gazela é a professora de esqui. Madame Gazela, vamos esquiar todo o caminho até a parte de baixo da montanha? Oh-oh! Hoje não, Danny. Acho que, por enquanto, vamos ficar com a pista bebê. As crianças estão aprendendo a esquiar na pequena pista. Para começar, empurrem lentamente com seus bastões. Ui! Para parar, juntem as pontas dos seus esquiz. Esquiar é divertido. Vamos voltar e fazer de novo. Subir o declive sobre os esquiz não é fácil. Ah, oh! Para subir o declive, vocês têm que andar de lado como caranguejos. Todos andando de lado como um caranguejo. Madame Gazela, podemos ver a senhora esquiá agora? Ah, eu não sei. Por favor! Muito bem. Uh-há! Isso foi incrível! É? E eu fui a campeã do mundo de esqui e ganhei essa taça! Uh! E agora, que papai e mamãe gostariam de tentar? Eu gostaria. Tem certeza, mamãe Pig? Você não esquia há muitos anos. Isso é como andar de bicicleta, papai Pig. Você nunca esquece. Aqui é a pista de bebê, mamãe Pig. Eu acho que sou um pouco crescida para a pista bebê. Aonde esse caminho vai dar? Ah! Todos levam a base da montanha! Olha, gente! Minha mamãe está esquiando montanha abaixo. Ah! Onde estão os freios? Ela não consegue parar. Temos que alcançá-la! Ah! Cuidado! A mamãe Pig está esquiando ao longo da estrada. Não! Todo mundo está no ônibus perseguindo a mamãe Pig. Uau! A minha mamãe está esquiando super rápido! Mamãe deu uma campanilhota! Essa foi uma esquiada fantástica! A mamãe Pig está passando de esqui pelas lojas. Ah! Como é que eu vou parar? Puxa, Vi! Um boneco de neve que anda e fala. Não! É só a minha mamãe! Eu nunca vi alguém esquiando tão bem assim. Essa taça pertence a você. Obrigada. Minha mamãe é a melhor esquiadora do mundo todo. George e o resfriado Hoje está chovendo. Peppa, George, coloquem a capa de chuva. Quando chove, a Peppa e o George têm que colocar suas capas de chuva. Eca! O George não gosta de usar o seu chapéu de chuva. George, você precisa ficar de chapéu. Por quê? Porque você não pode se molhar. Por quê? Porque pode ficar resfriado. Por quê? George, quer brincar no jardim? Então não tire o chapéu. Vem, George! A Peppa e o George vão pular em poças de lama. Eca! O George não quer usar o seu chapéu de chuva. Peppa! George! Crianças, entrem! A chuva está forte demais para brincarem aqui fora. Ah, George! Cadê o seu chapéu? Atchoo! O George pegou um resfriado. Atchoo! Ah, coitadinho do George. Ele não parece estar bem. Não se preocupe. Vou ligar para o doutor urso pardo. Doutor urso pardo falando. Entendo. Põe o George na cama que já estou indo. Obrigado, doutor urso pardo. Até já. Papai, o George vai ter que tomar remédio? Ele vai ir para o hospital? Não. O George só precisa ir para a cama. Hum, então eu acho que o George não está tão doente assim. Atchoo! Ah, mas que nojo isso! Coitadinho. Vou colocar você na cama. George, você tem que ficar na cama agora. Não. O George não quer ficar na cama. George, você tem que ficar na cama até melhorar. Por quê? Porque tem que ficar aquecido. Por quê? Ah, porque o doutor urso pardo mandou. Olá, onde está meu paciente? Abra a boca e diga... O George está preocupado. Peppa, você é grande e corajosa. Pode dizer ao George como deve-se dizer... É claro! Ah! O George pegou um resfriado. Ele vai ter que tomar remédio? Não, mas pode tomar um leitinho quente para ajudá-lo a dormir, tudo bem? Obrigada, doutor urso pardo. Não tem de quê. Adeus! O George passou o dia de cama. Agora está na hora da Peppa dormir. George, você está melhor? Ótimo! O George não está melhor. Ótimo! George, por favor, não espirra tão alto assim. Ah, já vi que é impossível. George, preparei um leite quentinho para te ajudar a dormir. O leite quente dá muito sono no George. Boa noite, meus porquinhos. Ah, esse silêncio está tão gostoso. Já é de manhã. O George dormiu muito bem. O George está melhor. Vamos, pessoal! Está um lindo dia de sol. O George está usando agora o seu chapéu de chuva. Ele não quer pegar outro resfriado. Ah, George, você não precisa usar o chapéu. Por quê? Porque hoje está sol, filho. Por quê? George, você quer parar de perguntar por quê o tempo todo? Por quê? O George está melhor mesmo. Neve. A Pepe e o George estão muito animados hoje. Está nevando lá fora. Mamãe, a gente pode ir brincar na neve? Sim, mas está muito frio lá fora. Então tem que se agasalhar. Viva! E não se esqueçam de botar o chapéu, o cachecol e as luvas. Está fazendo muito frio lá fora. A Pepe e o George têm que botar seus chapéus, seus cachecóis e suas luvas. Vem, George! A Pepe e o George estão deixando pegadas na neve. A Pepe e o George adoram deixar pegadas na neve. Hum, puxa! Não tem graça nenhuma. George, vamos brincar de bola de neve? A Pepe fez uma bola de neve. A Pepe e o George estão se divertindo muito. George, volte aqui, seu porquinho. Puxa, acho que esse jogo está ficando um pouco violento demais. Me desculpe, George. George, vamos fazer um boneco de neve. A Pepe e o George estão fazendo um boneco de neve. Primeiro, eles fazem o corpo. George, esse é o corpo do boneco. Agora, eles fazem a cabeça do boneco de neve. Agora, ele precisa de braços, olhos e uma boca. O George achou uns gravetos para os braços do boneco de neve. A Pepe achou umas pedras para os olhos e a boca do boneco de neve. Esse é o rosto dele. Agora, o boneco precisa de um nariz. A Pepe pegou uma cenoura para fazer o nariz do boneco de neve. O boneco de neve parece bastante feliz. Mas talvez ele esteja com frio. O boneco tem que ter roupas para ficar quentinho. O George achou umas roupas para manter o boneco de neve aquecido. O boneco de neve está usando chapéu, cachecol e luvas. Mamãe, papai! Venham ver! A mamãe está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas. Este é o melhor e mais bonito boneco de neve que eu já vi. O papai parece estar com muito frio. Ele não está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas. Papai, por que você não está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas? Eu não sei onde estão. Não consigo achar em lugar algum. Eu acho que sei onde estão o chapéu, o cachecol e as luvas do papai. O chapéu, o cachecol e as luvas do papai estão no boneco de neve. Oh! A cabana do Papai Noel Levante a mão, quem quer ver o Papai Noel? Eu, eu, eu! Nós vamos ao Polo Norte? Não tão longe, Peppa. Mas o Papai Noel mora lá no Polo Norte. Por sorte, ele tem uma cabana na Feira de Natal. A Peppa e o George vieram à Feira de Natal para ver o Papai Noel. Olá, pessoal! Olá! Todos a bordo no Drem dos Zéu. A camisa da cabana do Papai Noel. Suzy, que presente você vai pedir para o Papai Noel? Olha, eu não sei o que você vai pedir, Peppa. Eu gostaria de ganhar uma boneca que anda, fala e fecha os olhos quando vai dormir. Ah, eu vou pedir isso também. Como o Papai Noel consegue se lembrar dos brinquedos que todo mundo quer? Ele faz uma lista. Seu trenó deve ser bem rápido para dar a volta ao mundo em uma noite. É um super trenó. Papai Noel é muito velho. Ele tem centenas de anos. Ele é ainda mais velho que meu pai. A cabana do Noel. Ho, ho, ho! Olá a todos vocês! Olá, Papai Noel! Vocês todos foram bons? Sim! Vocês todos deixaram seus quartos arrumados? Sim! E você? Ho, ho, ho! É claro! Agora me digam, o que vocês gostariam para o Natal? Me dá uma bola de futebol, por favor. E eu um xilofone. Jogo de disco! Um conjunto de mágica, por favor. Torro de corrida! Bola saltitante! Boim, boim! Um trem, por favor. Um trem de brinquedo. Eu não quero um de brinquedo. Eu quero um de verdade. Um que eu possa conduzir, que tenha pessoas de verdade. Ho, ho! Vou ver o que posso fazer. Isso é tudo, pessoal? Mas ainda nem falamos com o senhor. Desculpe-me, mas qual é o seu nome? Eu sou Peppa Pig. Nós já nos vimos antes. Ah, sim! Bom ver você de novo, Peppa. O que você gostaria para o Natal? Eu gostaria de uma boneca que anda, que fala e que fecha os olhos quando vai dormir. Tá bom? Por favor. Ah, a mesma para mim. Por favor. Muito bem. O senhor sabe onde eu moro, não é? Ah, sim! Quantos anos você tem? Ho, ho! Eu tenho centenas de anos de idade. Eu não disse? A mesma para eu! Não se esqueçam de deixar para mim um pedaço de torta e... Uma bebida. Nós já sabemos. E uma cenoura para as renas, não é? Ho, ho, ho! A Peppa e sua família estão voltando da feira de Natal. Papai, por que nós temos que colocar as malas no carro? Nós vamos passar o Natal na casa do vovô e da vovó. Ah, mas o Papai Noel não saberá onde nós estamos. Não se preocupe, Peppa. O Papai Noel sabe de tudo. Vovô Pig, está quase na hora do Natal. Sim, e eu tenho um trabalho muito importante para vocês. Misturem o pudim de Natal e façam um pedido. A Peppa e o George estão fazendo um pedido. Tão de corrida! Oh, não me diga o que é. Aqui está a torta e a bebida para o Papai Noel. E a cenoura para as renas, não é? Quem pode ser a esta hora da noite? Não estamos comprando nada. Um feliz Natal, muito amor e muita paz. Que fora o bonito. A neve está caindo. Natal, feliz Natal. Oh, feliz Natal. É hora de dormir para Peppa e o George. Esse era o meu quarto quando eu era pequenininha. O Papai Noel sabe onde o vovô e a vovô moram, não é, mamãe? Ah, sim. Ele já esteve aqui muitas vezes. Boa noite, Peppa. Boa noite, George. A Peppa e o George adormeceram. Quando eles acordarem, vai ser o dia de Natal. A visita do Papai Noel. É bem cedo na manhã de Natal. Peppa e sua família estão na casa do vovô e da vovó Pink. George, acorda. O Papai Noel veio. Bolinhas de sabão. Quadrinhos e tangerinas. Mamãe, Papai, é Natal. Ah, o quê? É muito cedo, Peppa. Vão e digam Feliz Natal para o vovô e a vovó. Vovó, vovó! Não entre em pânico. Toda a tripulação nunca vence. Já é Natal. Mas são três horas da manhã. Mas o Papai Noel veio. Nós podemos ver se ele ainda está aqui? Não, o Papai Noel não está aqui. Olha, a cenoura, a bebida e a torta se foram. Ele só deixou migalhas. É, o Papai Noel gosta de uma boa torta. E tem grandes presentes debaixo da árvore. Eu pedi uma boneca ao Papai Noel. Será que podemos abrir agora? Vamos abrir os grandes presentes após o lanche de Natal. Ah, que bom! Peppa e sua família estão tendo um lanche de Natal. Vamos puxar os biscoitos. Que legal! Tem chapéus dentro. E línguas de sogra. E piadas. O que balança no céu? Eu não sei. Geleicóptero. Hum, esse pudim de Natal está delicioso. Peppa e George ajudaram a fazer. Nós misturamos. Você fez um pedido, Peppa? Sim, eu pedi uma. Não diga. Vamos abrir os presentes. Oba! Esse aqui é para o George. É um carro de corrida. Isso parece um pouco complicado. Ah, deixa eu ver. Esse aqui fica aqui. E esse aqui. E esse aqui vai ficar aqui. Apostando corrida. Preparar. Apontar. Vai. Papai e o Pugue estão gostando de ficar de carro de corrida. Esse não é o presente do George? Eu acho que o George está bem feliz brincando com a caixa. Esse é o seu presente, Papai Pig. Ah, meias. E eu tenho meias. 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 Então, o último presente deve ser para... Para mim. Eu pedi ao Papai Noel uma boneca que anda, fala e fecha os olhos quando vai dormir. Ah, ao piste. Ao piste. Esse é o presente da Poli Papagaio. Mas esse presente foi o último. Papai Noel se esqueceu de mim. Alô? Eu posso falar com a Peppa, por favor? Peppa, é a Suzy Ovelha. Olá, Suzy. Você ganhou sua boneca? Não. Eu ganhei a minha. Ela chora e ela ri. Ah, ela também fecha os olhos. Papai Noel te deu a minha boneca? Não. Nada disso. O cartão diz. É para a Suzy. Então, Papai Noel se esqueceu de mim. Ho, ho, ho. Papai Noel está a caminho de casa. Essa foi a última entrega de brinquedo do ano. Oh, mas o que é isso que está no fundo do saco? Papai Noel não pode ter esquecido você. Eu fui uma boa parquinha, não fui, mamãe? Ho, ho, ho. Noel! Ah, olá. Olha, ele desceu a nossa chaminé. É claro que desceu, vovó. Aqui está o seu presente, Peppa. Desculpe pelo atraso. Minha boneca. Obrigada, Papai Noel. Gostaria de um pouco de pudim? George e eu misturamos e fizemos pedidos. Hum, delícia. E eu pedi que o Papai Noel viesse nos visitar na noite de Natal. E o senhor veio. Ho, ho, ho. Ha, 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 ha. Hospital! É hora de brincar na escola. A Peppa e seus amigos estão correndo e se divertindo. Ai, isso doeu. Você está bem, Peppa? Eu machuquei meu joelho. Ui! Madame Gazela, a Peppa levou um tombo. Você só ralou seu joelho, Peppa. Primeiro, Madame Gazela limpa o machucado da Peppa. Em seguida, ela coloca um curativo nele. Está se sentindo melhor? Sim, obrigada. Agora, crianças, devem ter notado que o Pedro não está aqui hoje. Ele se atrasou de novo. Não, Suzy. O Pedro está no hospital. Uh! E hoje vamos visitá-lo. Esse é o hospital. Peppa e seus amigos vieram visitar Pedro Pony. Lembrem-se, crianças. Fiquem perto de mim. Não quero que se percam. Sim, Madame Gazela! Com licença, senhor Touro. Qual é o caminho para a ala das crianças? Desça as escadas, portas duplas. Direita, esquerda, longo do corredor. Suba as escadas, terceira, sua esquerda. Ah! Ou simplesmente pegue o elevador. Ala das crianças! Pedro deve estar dormindo. Pessoas doentes dormem por muito tempo. Olá, pessoal! Olá, Pedro! Por que não está dormindo? Você não parece doente. Eu quebrei a minha perna e eles colocaram esse gesso aqui. Estão vendo? Uau! O gesso ajuda a perna de Pedro ficar melhor. Eu ralei o meu joelho e eu tenho um corativo também. Uau! Vocês querem desenhar no gesso que eles colocaram na minha perna? Sim, por favor! Todas as crianças estão desenhando no gesso do Pedro. Uau! Estou desenhando uma bola de futebol. Eu desenhei algumas flores. E eu, o senhor Batata. Um papagaio! E eu desenhei uma poça de lama. Uau! Obrigado, pessoal! Você pode desenhar no meu curativo também? Tudo bem. Vou desenhar uma pequena flor. Obrigada, Pedro. Pedro, como é estar no hospital? É ótimo! Como são as enfermeiras? Elas me dão adesivos. Uau! E elas vêm sempre que eu aperto esse botão aqui. Quem será dessa vez? Poderia ser o Pedro. O que você quer, Pedro? Estamos muito ocupadas. Estou com um pouco de coceira. Ainda que sua perna esteja coçando muito, não podemos tirar o gesso até que sua perna esteja melhor. Não é a minha perna que está coçando. É a minha orelha. Está melhor? Sim, obrigado. Hora do almoço. O que você gostaria de comer hoje, Pedro? Eu quero espaguete e pudim com calda quente, por favor. Você recebe a comida na cama? Sim! Isso parece bom. O doutor Urso Marrom veio ver como Pedro está passando. Como você está hoje, Pedro? A minha orelha coçou um pouquinho. Bem aqui, olha. Eu diria que está muito melhor. A hora da visita acabou. Tchau, Pedro! Tchau, pessoal! Fique logo bom, Pedro. Sim, Madame Gazela. É mais um dia de escola. Peppa e seus amigos estão dentro do pátio. Madame Gazela, curativo se soltou. Eu posso colocar outro? Você não precisa de curativo, Peppa. Seu joelho está muito melhor. Ah, sim! Olá, pessoal! Pedro está de volta. Ah, olá. Como vai, Pedro? Onde está o seu gesso? Eles tiraram porque a minha perna já está melhor. Sua perna está forte agora? Está mais forte do que estava antes. É uma super perna! Você pode correr com ela? Olhem isso! Pedro gosta de correr e se divertir. Todo mundo gosta de correr e se divertir. O dia de folga da Dona Coelha. A Peppa, o George e a Suzy estão numa festa do pijama na casa da Rebeca. É divertido ter cenouras no café da manhã. Não é, senhora Coelho? É, nós sempre temos cenouras no café da manhã. Eu poderia comer cenouras o dia todo, mas é melhor eu ir trabalhar. Tenha um bom dia. Tchau, tchau! Senhora Coelho, por que a senhora não trabalha? Eu trabalho, Suzy. Quem você acha que cuida desses dois coelhinhos? É você, mamãe! E você pode me ajudar a arrumar os seus brinquedos, por favor, antes que alguém tropece neles? Deve ser a minha irmã. Olá! Olá, Dona Coelha! Tia! Não posso parar por muito tempo. Tenho muito trabalho para fazer hoje. Eu tenho que ficar no caixa do supermercado, na barraquinha de sorvete e conduzir um ônibus. Então vejo vocês mais tarde, irmã. Tchau, irmã! Dona Coelha tropeçou em um dos brinquedos do Richard. Oh, meu tornozelo. Mas posso ir pulando para o trabalho. Não! Você vai ficar aqui até melhorar. Mas é que tem muita coisa para fazer hoje. Eu vou fazer o seu trabalho para você. Qual é o primeiro? O supermercado. Tudo bem. Rebeca, você vai cuidar da sua tia. Sim, mamãe. A senhora Coelho chegou ao supermercado. Ainda bem que está aqui, Dona Coelha. A Dona Coelho está doente. Eu vou fazer o trabalho dela hoje. Você não é a Dona Coelha? Não, eu sou a irmã dela, a senhora Coelho. É aqui que eu sento? É, sim. Alguma vez já trabalhou num caixa antes? Não. Quanto custa isso? Oh, eu não sei. Eu tenho um vale aqui. Aceita o vale-presente? Posso pagar com cartão? Não. A Suzy está vestida com sua fantasia de enfermeira. Não se preocupe. Só estou fingindo ser enfermeira. Põe a língua para fora e diga... Aqui é a casa da Rebeca. Quem está falando, por favor? É a senhora Coelho. Está tudo bem aí? Sim. Bom, porque esse trabalho vai me tomar o dia inteiro. Mas e os outros trabalhos da Dona Coelha? Precisa de mais recursos? Barraca de sorvete da Dona Coelha? Papai, por que você está comprando um sorvete? Ah, Peppa, eu estava a caminho da ginástica quando pensei que um sorvete cairia bem. A Dona Coelha está doente. Você vai ter que vender o sorvete hoje. Eu sou perito em sorvete. Eu quero um sorvete de cereja, por favor. Ah, morango, baunilha, chocolate, banana... Então, com pistache e morango, por favor. Ah, morango... Hum, ele está derretido. Ah, que tal? Gostaria de uma sopa de sorvete? Serviço de resgate do vovô cão. A Dona Coelha está doente. O senhor poderia dirigir o ônibus hoje? É claro, Peppa. Todos a bordo. O carro da senhora ovelha é em guiçom. Pois não, serviço de resgate do vovô cão. Você pode me resgatar? Sim, eu já estou indo. Nós gostaríamos de pedir desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar a sua viagem. Dirigir um ônibus é muito difícil. Vender sorvete é muito difícil. Operar o caixa do supermercado é muito difícil. Estou me sentindo melhor. Agora eu já posso levantar? Não. Tem que repousar ainda mais. Mais um pouquinho. Mantenha a respiração, tá bom? Está se sentindo melhor, Dona Coelha? Não é fácil fazer todos os seus trabalhos. Também não é fácil olhar os seus coelhinhos. Você vai voltar a trabalhar amanhã, não vai? Vou e você estará de volta em casa. Vou. Bicicletas Está fazendo um lindo dia de sol e a Peppa e o George estão andando de bicicleta. Mas que abóbora linda, papai. O papai está muito orgulhoso de sua abóbora. Eu só sei cultivar abóbora. Provavelmente porque eu adoro torta de abóbora. Vamos, George! Danny, Suzy e Rebeca! A Peppa e os amigos dela, Danny, Suzy e Rebeca, estão andando de bicicleta. O George está andando de velocípede. Ele está muito devagar. Vamos apostar uma corrida até abóbora. Se apostarmos a corrida até abóbora, temos que ter cuidado para não bater na abóbora. O papai ia ficar muito triste se acontecesse alguma coisa com ela. Não se preocupe, Peppa. Vamos lá! A Peppa e seus amigos estão apostando corrida até a abóbora do papai. Ei, cuidado com a minha abóbora! Viva! Viva! Peppa, cuidado! A abóbora do papai! Desculpe, papai. Olha o George! Ele está tão devagar! O George ainda anda de bicicleta de bebê. Mas essa aí também é de bebê, Peppa. A sua bicicleta ainda tem rodinhas. Eu já sei andar nela sem rodinhas. Eu também! Eu também! Vamos subir o morro de novo. Você vem, Peppa. Não, acho que vou ficar aqui. Até mais tarde! Tchau! A Peppa gostaria que não tivesse rodinhas na sua bicicleta. Papai, eu não quero mais ter essas rodinhas na minha bicicleta. Acha que consegue andar sem elas? Aham! Está bem, Peppa. Vamos tirá-las. O papai está tirando as rodinhas da bicicleta da Peppa. Você tem certeza de que quer andar sem as rodinhas? Tenho! Você nunca andou antes. Eu consigo! Eu sei! Eu sei! Não tem graça mesmo. Andar sem as rodinhas não é fácil. Quero uma ajuda, Peppa. Quero, por favor, papai. Está bem. E é um, e é dois, já! Não me solta, papai. Não se preocupe. Eu estou segurando. Você está indo muito bem, Peppa. Não solta, papai! Continue pedalando. A Peppa está andando sozinha sem as rodinhas. Papai, você soltou! Você está andando sozinha há muito tempo, Peppa. Eu estou. Você está andando muito bem. É mesmo? Eu consigo andar sozinha. Olha só, olha só! Eu sei andar de bicicleta direito. Danny, Suzy, Rebeca! Olha, eu não preciso mais andar de rodinhas. Olha para mim! Viva! Vamos apostar corrida até abóbora. Peppa, cuidado! A minha abóbora! Eu vou ganhar! A Peppa não está olhando para onde vai. Puxa! A Peppa amassou a abóbora do papai. Desculpe ter amassado a sua abóbora, papai. A abóbora não importa. O que importa é que você esteja bem. Não pode se esquecer de olhar para onde vai. Prometo que vou olhar, papai. Ótimo. Bom, já que a abóbora está em pedaços, eu posso fazer uma torta de abóbora. Eu adoro torta de abóbora! E já que a abóbora do papai é tão grande, vai ter torta de abóbora para todo mundo. Viva! O Lago dos Peixes A Peppa e sua família vão passar o dia fora. Nós vamos ver um lago que tem peixinhos nadando nele. Uh! Eu costumava ir lá quando era um menino. Pronto, chegamos! Onde está o Lago dos Peixes? Está no meio da floresta. Nós temos que caminhar. Nós vamos ficar perdidos como sempre ficamos? Não. Lembre-se, Peppa. Eu vim aqui quando eu era só um porquinho. Mas isso foi há muito tempo, papai Pig. Nos velhos tempos. Obrigado, Peppa. Bem, nos velhos tempos, nós começávamos a caminhar por uma trilha. Ah, aqui está. Como você sabe? Tem pequenas flores que crescem aqui, bem como eu me lembro. As coisas podem ter mudado, papai Pig. Nada muda tanto. Agora, passaremos por três pequenas árvores até chegarmos à grande árvore. Acho que as três pequenas árvores cresceram. Ah, sim. Todas elas parecem grandes, não é? Como nós vamos encontrar a grande árvore certa? Normalmente, eu é que bato nas árvores. A mamãe encontrou a grande árvore. Mamãe esperta! Ah, eu sabia que ela ainda estaria aqui. Esse é o caminho, pessoal. Ah, nós já estamos perto do Lago dos Peixes? Estamos quase lá. Mas eu estou ficando com um pouco de fome. Não se preocupe. Tem um café no caminho. Uh, ótimo. Eu faria uma bela xícara de café. Eu e George, podemos tomar sorvete, por favor? É claro. Sorvetes para todos. O café fica mais ou menos por aqui. Oh? Onde está o café? Está atrás daquela pilha de madeira podre? Acho que essa pilha de madeira podre é o café, pessoal. Uh. Não vai sair nenhum tipo de sorvete daqui hoje. Olá. O que posso fazer por vocês? Um copo de café e três sorvetes, por favor. É claro. Obrigado. Que delícia. Próxima parada, o Lago dos Peixes. É por aqui. Ah, você não pode ir por esse caminho. Ele vai dar direto no arbusto de amora. Ahá. Esse é um atalho. É o caminho que eu ia quando era só um porquinho. Não. Se está querendo ir ao Lago dos Peixes, você precisa descer essa trilha. Está bem, mas eu vou seguir pelo atalho. Muito bem. Quem quer passar pelo arbusto de amora? Eu. E quem quer ir pela trilha? Eu. Ganhamos de você, papai. Oh, oh. Eu vou chegar lá primeiro. Tchau. Espero que o Lago dos Peixes ainda esteja aqui. Sim. Tudo parece um pouco diferente da lembrança que o papai tem. O que é isso? É o Lago dos Peixes. George, vamos ver os peixinhos. Ah, o papai disse que os peixes eram minúsculos, mas eles são enormes. Já faz muito tempo que o papai esteve aqui. Os peixes estão muito maiores. Como a barriga do papai. Ah, onde está o papai? Será que ele se perdeu? Vou ligar para ele. Tem um telefone tocando naquele arbusto. Alô? Senhor Pig falando. É o papai. Oh, oh. Olá. Eu estou preso. Olá, papai. Calma. Vamos tirar você daí. Um, dois, três. Puxa! O papai é um arbusto de amora. Ah, o Lago dos Peixes. Vamos ver os peixinhos. Nossa, esses peixes são grandes. Ah, olha. Tem alguma coisa brilhando. São moedas. Quando eu era pequeno, costumava jogar moedas no lago e fazer um pedido. Podemos jogar moedas no lago? Claro, Peppa. Eu desejo que o Lago dos Peixes fique aqui para sempre. Foi isso mesmo que eu desejei quando eu era só um porquinho. E seu desejo tornou realidade, papai. Brincando de bobinho. O George está brincando com a sua bola no jardim. A Peppa também quer brincar. George, você está fazendo tudo errado. É assim que se pega a bola. E não assim. É assim que você faz. Que porquinho é implicante, Peppa. George, volta aqui. Seu porquinho. Talvez a Peppa esteja zombando um pouco demais do George. Peppa, está zombando do George? Não, eu não estou não, mamãe. Estava só ensinando ele a pegar a bola. Mesmo? Ora, eu conheço um jogo que vai ensinar o George a pegar. Ele se chama Bobinho. Peppa, você pega a bola e fica em pé ali. E George, você fica ali. Ótimo! Vocês têm que jogar a bola um para o outro e eu tenho que tentar pegá-la. Eu vou ser o Bobinho. A mamãe é o Bobinho. Pega, George. Oh, errei. O George pegou a bola. Viva! Muito bem, George. Agora joga a bola para Peppa. Oh, de novo. Ah, de novo. O George não consegue jogar a bola por cima da mamãe. Anda, George. Passa a bola para mim. George, Bobinho. Eu também sei fazer isso. A Peppa quis imitar o George, mas ela é grande demais e ficou presa. Eu peguei a bola. Peppa, é a sua vez de ser o Bobinho. George, pega. Viva! Viva! Peguei! George, você é o Bobinho. George, pega! Pega a bola, George. Pega, George. George, pega! Toma a bola, George. Ih! Olha só, Peppa, você não deveria zombar do George assim. Desculpe, George. Que barulheira é essa? Papai, o George é pequeno demais para brincar de Bobinho. Ah, tenho certeza de que já é grande. Não é não, papai. Olha só. Pega, George. Viva! Isso não é justo. É sim. Eu só dei uma mãozinha ao George. Mamãe, pode me dar uma mãozinha? Mas, claro que sim, Peppa. Joga pra mim, George. Pega, George. A Peppa adora pegar a bola. O George adora pegar a bola também. Todos adoram pegar a bola. A Peppa e o George estão tomando suco de laranja. Mas, que porquinhos barulhentos. George, olha só quantas bolinhas. George, eu sei fazer bolhas maiores. A Peppa está fazendo bolhas no seu suco. Bolha! O George também quer fazer bolhas. Peppa, George, sabem que com comida e bebida não se brinca. Desculpa, papai. Peppa, se gosta de bolhas, por que não brinca com líquido de bolhas? Isso, meu líquido de bolhas. George, vamos fazer bolhas no jardim? A Peppa vai ensinar ao George a fazer bolhas. Primeiro, você coloca a varinha no líquido. Depois, respira fundo e sopra. Bolha! George, agora é a sua vez. Coloca a varinha no líquido. Agora, atira. Respira fundo. E sopra! O George está se esforçando, mas está ficando sem fôlego. George, você não soprou muito forte ainda. Eu sei como o George pode fazer bolhas. Põe a varinha no líquido. Depois, levanta ela e balança. Bolha! Fica até melhor se você correr. Espera por mim! O George está se divertindo fazendo bolhas. E a Peppa está se divertindo estourando elas. Eu adoro bolhas! Puxa vida, o líquido de bolha acabou. Papai! Mamãe! O líquido de bolha acabou. Não tem problema, Peppa. Eu tive uma ideia. Mamãe, por favor, pega um balde. Claro, papai. Peppa, pegue sabão. Tá bem, papai. E George, pegue a minha raquete de tênis. Um balde, um pouco de sabão, uma raquete de tênis. O que o papai vai fazer? Primeiro, eu preciso da água. Depois do sabão. E agora a raquete de tênis, por favor. Obrigado. Agora olhem só. O papai fez a sua própria bolhinha de sabão. Vamos lá, pessoal. Cuidado, papai. Pode escorregar e cair. Eu estou bem. Papai, você está bem? Sim, eu estou ótimo. Tio! Uau! O papai fez a maior bolha de todas. Puxa vida. Entornei todo o líquido de fazer bolhas. Agora não podemos mais fazer bolhas. Mas podemos brincar de pular em poça de lama. Olhem. O líquido de bolhas do papai formou uma poça grande de lama. Viva! A Peppa adora ficar pulando em poça de lama. Olhem. O líquido fez a poça fazer um monte de bolhas. A Peppa adora ficar pulando em poça de lama que faz bolhas. Todos adoram ficar pulando em poça de lama que faz bolhas. O balão do George. A Peppa e o George estão passando o dia fora com a vovó e o vovô Pig. Sorvete! É a barraca de sorvete da Dona Coelha. Vamos parar para um sorvete. Por que não? Acho que merecemos. Olá, pessoal. Alô, Dona Coelha. Quatro sorvetes, por favor. É para já, vovô. Que sabores vocês gostariam? Morango para mim, por favor. Chocolate para mim, por favor. Banana para mim, por favor. Dinossauro. Eu não sei se eles têm sorvete de dinossauro. Eu acho que o George quer um balão de dinossauro. Você não quer um sorvete, George? Não. Dinossauro. Quanto custa esse pequeno balão? Dez reais. Puxa! Dez reais? É tudo por uma boa causa. Aqui está, George. Segure firme. Senão ele vai embora. O George deixou o balão ir embora. Ah! Eu vou segurar esse balão super valioso para a viagem de volta para casa. O George adora o seu balão de dinossauro. A Peppa e o George chegaram de volta na casa da vovó e do vovô Piggy. Segure bem firme agora, George. Não o deixe ir. Por quê? Ah, George. No mundo existem dois tipos de balão. O balão que sobe e o balão que desce. Esse é um balão que sobe. Se você soltar, ele vai subir, subir e subir. Todo caminho até a lua. Lua! Vovó! Oh! Ah! Peguei! Talvez seja melhor a gente entrar antes de perder o seu balão, George. Seu balão vai ficar a salvo aqui. Olá, Polly. O George tem um novo balão. Ah! Balão! Não pode estourar, Polly. O George adora o balão. O George deixou seu balão ir embora de novo. Não se preocupe, George. Ele não vai voar para longe, porque o teto vai impedir. Ah! Ele saiu pela porta. Ele está indo pelas escadas. Está indo para o sótão. Não se preocupe. Só tem uma maneira de sair pelo sótão, que é através da janela do telhado, que está sempre muito bem fechada. Ah, não. A janela do telhado não está fechada. Pega logo, vovô! Eu não consigo, Peppa. Ele está no céu. George, puxa a vida. O seu balão vai para a lua. E você nunca mais vai vê-lo. O Papai Pig veio para levar a Peppa e o George para casa. Olá. Vocês se divertiram? Nós compramos para o George um balão de dinossauro. Mas o George deixou o balão ir e ele voou para a lua. Será que tem algum jeito de trazê-lo de volta? Ah, balão! Ollie, a Polly Papagaio está voando atrás do balão. Polly Papagaio, ao resgate! Vai, Polly, vai! A Polly Papagaio resgatou o balão do George. Viva! Quem é a Papagaio Inteligente, Polly? Quem é a Papagaio Inteligente, Polly? George, não deixe seu balão ir de novo. Está ouvindo? Já sei. Vamos amarrar a corda no seu pulso, George. Isso mesmo. Boa ideia. O George adora o seu balão de dinossauro. Todos adoram o balão de dinossauro do George. Peppa não está muito bem. A mamãe e o papai acabaram de preparar o café da manhã para Peppa e o George. O café está pronto. A Peppa está com pintas vermelhas no rosto. Mamãe, não estou me sentindo muito bem. Ah, puxa, Peppa. Não parece mesmo bem. Não se preocupe. Vou ligar para o Dr. Urso Marrom. Dr. Urso Marrom falando. A Peppa não está muito bem. Ela está cheia de pintas vermelhas no rosto. Coloque a Peppa na cama que eu já estou chegando. O Dr. Urso Marrom veio cuidar da Peppa. Olá, Peppa. Como se sente? Não me sinto muito bem. Põe a língua para fora. Não é nada sério. A Peppa só está com urticária. Vou tomar remédio? A urticária vai passar logo. Mas se quiser, eu posso lhe dar só um remedinho. Quero, por favor. Infelizmente, o gosto dele não é muito bom. Abra a boca, por favor. Eca! Isso é horrível. Você é muito corajosa por ter tomado tão direitinho. A Peppa deve ficar de cama. Eu vou ligar mais tarde para saber se ela está melhor. Pode receber visitas? Oh, sim. Ela pode receber, sim. A urticária não pega. Adeus. Adeus, doutor Urso Marrom. Mamãe, já posso me levantar? O doutor Urso Marrom disse que você deve ficar um pouco de cama, Peppa. Ah, mas é tão chato. O doutor disse que você pode receber visitas. A Suzy pode vir me visitar? A Suzy é a melhor amiga da Peppa. Eu vou ligar para a mãe da Suzy. Alô, senhora Pig. A Peppa pode falar com a Suzy? Olá, Suzy. Olá, Peppa. Eu não me sinto muito bem. Estou com pitas vermelhas no rosto. O médico foi aí? Sim, o doutor Urso veio aqui. Ele disse que eu não estava muito bem e que eu era corajosa. Então está mesmo doente? Estou sim. Não é de mentirinha. Eu tenho que ficar de cama. O doutor Urso Marrom me deu um remédio amargo que tinha um gosto muito horrível. Eu vou aí te visitar. Eu vou usar a minha roupa de enfermeira. A Suzy veio visitar a Peppa. A Suzy está vestindo a fantasia dela de enfermeira. O Danny e a Rebeca também vieram. Olá, Peppa. Olá. Como você está? Eu não estou muito bem, Suzy. Eu tenho que ficar de cama. O que podemos fazer para melhorar? Pode pegar um suco para mim, por favor? Tá bom. A Peppa parece estar se divertindo. Obrigada, Suzy. Está se sentindo melhor? Um pouquinho. Danny. Pergunta à minha mãe se eu posso tomar sorvete. E Rebeca, pode trazer umas flores do jardim para mim, por favor? O doutor Urso Marrom voltou para ver se a Peppa melhorou. Oh, ótimo. A enfermeira já está aqui. Como está a paciente? Ah, eu não sou enfermeira de verdade. Eu sou de mentirinha. Ah, entendo. Você quer que eu dê uma olhada nela? Sim, por favor. Que bom. As pintas vermelhas sumiram. Você está curada. Não estou mais doente. Como se sente? Eu acho que deveria ficar mais um pouquinho de cama. Eu gostaria de brincar com esta bola no jardim. Quem quer brincar comigo? Eu, eu, eu. Eu também. Oh, que ótimo. Completamente curada. A tartaruga é levada. É um lindo dia de outono. A Peppa e seus amigos estão brincando nas folhas. Olha, é Tiddles, a tartaruga. Olá, Tiddles. O que você está fazendo aqui? Tiddles? Tiddles? É a doutora Hamster, a veterinária. Tiddles está aqui. Graças a Deus, vocês o encontraram. Ah, tartaruga é levada. Volte para sua caixa. É hora de dormir. Ainda não está na hora de dormir. É hora de dormir para o Tiddles. Ele dorme por todo o inverno e acorda na primavera. Isso parece bom. Você gosta de dormir, não é, Pedro? Sim. Qual que é a vida? Tiddles? O Tiddles desapareceu. Olha! Está em cima da árvore. Ah, Tiddles. Eu não sei por que você gosta de subir em árvores. Como nós vamos fazer para resgatá-lo? Derrubando a árvore. Não. Eu vou chamar o serviço de resgate. Corpo de bombeiro? O que foi? Tartaruga na árvore? De novo? Estamos a caminho. Afastem-se. O caminhão de bombeiro usa escadas para resgatar os animais das árvores. Vem aqui, Tiddles. O Tiddles está subindo mais alto na árvore. Vem comigo, seu pequenino. A senhora vaca está subindo na árvore. Cuidado, senhora vaca. Puxa vida, eu estou presa. Vacas não são muito boas em subir em árvores. Calma, eu estou indo. Aqui, Tiddles. Oh, estou presa também. Elefantes não são muito bons em subirem árvores. Bom, isso não funcionou. O que nós vamos fazer agora? Vamos derrubar a árvore. Não! Eu vou chamar o próximo serviço de resgate. Alô? Aqui é do serviço de reboque do vovô Cão. Alô? O Tiddles Tartaruga está em cima da árvore. Tartaruga na árvore? De novo? Eu logo estarei aí. Como vocês conseguem tirar uma tartaruga da árvore? Derrubando a árvore. Sim. Então vamos derrubar a árvore. Não! Tudo bem. Então eu vou subir na árvore. Viva! Parece que eu estou preso. Cachorros não são muito bons em subirem árvores. Agora podemos derrubar a árvore? Não. Nós vamos ter que chamar o maior serviço de resgate do mundo. Tudo bem. Eu estou a caminho. É a Dona Coelha e seu helicóptero de resgate. Olá, pessoal. Vamos resgatar essa tartaruga. Ah! Quem está pilotando seu helicóptero? Uh! Que distração! Eu só vou ligar o piloto automático. Piloto automático ligado. Tenha um bom dia. O piloto automático faz o helicóptero voar sozinho. Peguei você, seu malandrinho. A Dona Coelha resgatou o Tiddles. Viva! Obrigada, Dona Coelha, por salvar o meu Tiddles. Sem problemas, doutora. Obrigada por nos salvar também. É só o meu trabalho. Adeus. É. Você não se esqueceu de alguma coisa? O quê? Ah, é. Meu helicóptero. Adeus, pessoal. Adeus! Você é uma tartaruga bem levada. Ah! Que bom! Você está dormindo agora. Volte para sua caixa. Durma bem, Tiddles. O Tiddles vai dormir por todo o inverno. Ele só vai acordar na primavera. Shhh! O circo da Peppa. É um lindo dia de sol. A Peppa e seus amigos estão visitando a vovó e o vovô Pig. O que é isso? O vovô Pig está colocando uma grande tenda listrada em seu jardim. É um circo! Viva! Vovô, nós podemos ver o circo. Circo, Peppa. Não tem um circo aqui, não. Por que o senhor tem uma grande tenda listrada, então? É para a festa de jardim da vovó Pig. Ah, o que é uma festa de jardim? É uma festa em que adultos ficam conversando. Que desperdício de uma boa tenda. Um circo seria mais emocionante. Por que você não faz o seu próprio circo? Sim, nós podemos chamar de o circo da Peppa. Você já terminou de colocar a tenda, vovô? Os convidados logo estarão aqui. Vovô, nós estamos fazendo um circo para sua festa de jardim. Que ideia esplêndida. Podemos nos fantasiar? É claro. Vou pegar a caixa de fantasias. Nós podemos ser palhaços. E homens fortes. E malabaristas. Vocês sabiam que meu pai era do circo? Uau, o que ele fazia? Ele vendia ingressos. Crianças, vocês podem achar alguma coisa para usar aqui. A Peppa encontrou uma cartola. O Danny encontrou um calção pintado e um bigode adesivo. O Pedro encontrou uma roupa de palhaço. Quem quer maquiagem? Eu, por favor. O que todo mundo quer ser? Eu quero ser um palhaço. Mas, Peppa, onde está sua roupa de palhaço? Tudo bem. Você quer o palhaço, então? Eu quero ser o homem forte. Tudo bem, Danny. Você, então, é o homem forte. Eu quero ser a malabarista. Mas eu queria fazer isso. Tudo bem. Você é a malabarista. Vovô, eu não tenho trabalho para fazer. Você pode ser a mestre de cerimônia, Peppa. Você tem o chapéu para isso. O que é mestre de cerimônia? O mestre de cerimônia é o chefe. Legal. Então eu quero ser, vovô. O que eu faço? Você diz, sejam todos bem-vindos ao meu circo. Vejam o impossível. O incrível. As inacreditáveis façanhas de ousadia. Sejam bem-vindos ao meu circo. Ele tem incríveis castanhas. Os convidados da festa de jardim da vovó Pig estão aqui. Olá, pessoal. Terão uma surpresa. O circo chegou à cidade. Senhoras e senhores. Bem-vindos ao meu circo. Por favor, fiquem com muito medo da incrível quente gato. Olhem para George, Richard e Edmund nos triciclos. Não parem de bater palmas. Esse é o Homem Forte, Danny. Eu fui um homem forte uma vez. Eu costumava levantar tratores. Vejam, a Emily fazendo malabarismo com batatas e ovos. Agora, riam muito com o Pedro. Ele é um palhaço. Parei de rir. Eu não fiz nada de engraçado ainda. Isso foi um pouco engraçado. Isso é o que eu chamo de engraçado. Obrigada. Esse é o fim do meu incrível, maravilhoso e impossível circo. Esse é o melhor circo que eu já vi. Um dia gelado. Hoje está fazendo muito frio. A Peppa e o George estão de chapéu, cachecol, casaco, luva e bota. Olha, George. As árvores estão sem folhas. No inverno, as árvores perdem as folhas. A Peppa e o George encontraram uma poça de lama. A Peppa e o George adoram ficar pulando em poças de lama. Primeiro eu. Está tão frio que a poça congelou. Ela está muito escorregadia. Isso não tem graça. Aqui estão a mamãe e o papai. Que ótimo. Uma poça de lama. O papai adora ficar pulando em poças de lama. Espera, papai. Foi por pouco. Ainda bem que eu tenho muito equilíbrio. Papai, as poças estão congeladas. Não podemos pular nelas. Tudo bem. Vamos dar pão para os patos. Viva! A Peppa e o George adoram dar pão para os patos. Olá, patos. Trouxemos pão para vocês. Os patos gostam de pão. Está tão frio que o lago congelou. O gelo é muito escorregadio. Desculpa por ter rido, Dona Pata. Mas foi engraçado. Está começando a nevar. Neve! Olá, Peppa. Isso deve ser divertido. Todo mundo está deslizando na montanha. Lá tem muita neve. Vocês querem subir a montanha para vê-los deslizando? Sim, por favor. Os amigos da Peppa estão deslizando de tobogã na montanha. Ui! Yahoo! Ah, puxa. O George escorregou na montanha. Você está engraçado, George. O George não achou nada engraçado. É muito fácil escorregar na montanha. Acho que eu vou carregar o George. Papai, me carrega também. Está bem, Peppa. Tome muito cuidado para não escorregar, hein, papai. Não se preocupe, mamãe. Lembre-se, eu tenho muito equilíbrio. Vamos apostar corrida. Sim! Prontos? Então, já! Ui! Chegamos. Aqui é o topo da montanha. Tome muito cuidado para não escorregar, papai. Eu não vou escorre... O papai parece um tobogã muito grande. Yahoo! Nós vamos ganhar a corrida. Viva! A Peppa e o George foram os vencedores. Muito bem, Peppa! Vocês viram só? O meu pai é um tobogã maravilhoso. Não teve graça. Acho que tem um pouco de graça, sim, papai. Acho que teve graça mesmo. A tosse de Pedro É dia de escola. A Peppa e seus amigos estão tendo uma aula de música. A Polly tinha uma boneca. Desculpe, Madame Gazela. Ah, puxa. O Pedro está com tosse. Não se preocupe. Vou ligar para o Doutor Urso Marrom. Doutor Urso Marrom falando. Olá, Doutor. Aqui é Madame Gazela. Uma criança está doente. Fique calma. Irei imediatamente. E qual seria o problema? Eu estou com tosse. Estou vendo. É uma tosse seca ou uma tosse com muco? Ah, eu não sei. Mas ela é bem assim, Doutor. Hum, e quando começou essa tosse? Quando a Madame Gazela começou a cantar. Não é nada grave. Mas essa tosse do Pedro pode ser contagiosa. O que quer dizer contagiosa? Quando uma pessoa tem uma tosse, algumas vezes outras pessoas pegam essa tosse também. Eu preciso de remédio. Só uma pequena colherada. Receio que não tenha um gosto muito bom, hein? Ah, tem gosto de sapato velho cheio de geleia. Obrigada, Doutor Urso Marrom. Tchau! Tchau! Como eu pensei, a tosse do Pedro é contagiosa. O Dême e a Suzy estão com a tosse do Pedro. Abram a boca. Tem gosto de tapete com sabor de iogurte. Ah, tem gosto de flores. Parabéns por tomarem o remédio tão bem. O senhor já ficou doente, Doutor Urso Marrom? Não, Peppa. Eu nunca fico doente. Eu como uma maçã por dia. Tchau! Tchau! É hora de ir para casa. E os pais das crianças estão aqui para pegá-las. Mamãe, papai, eu estou com tosse. O Doutor Urso Marrom esteve aqui e cuidou da gente. E ele nos deu um remédio horrível. Madame Gazella, pode cantar a sua canção agora? É claro, Peppa. A Polly tinha uma boneca que estava... Ah, puxa. Todos os adultos estão com a tosse do Pedro. Doutor Urso Marrom falando. Aqui é Peppa Pig. Todos os adultos estão doentes. Não se preocupe, Peppa. Eu estou a caminho. Olá, pessoal. Todos pegaram a tosse do Pedro. Muito bem. Fiquem em fila. E abram a boca. Isso tem gosto de creme e meias. Muito obrigado por cuidar de nós, Doutor Urso Marrom. Quem cuida do senhor quando o senhor está doente? Ninguém cuida de mim. Nunca fico doente. Nossa, o Doutor Urso Marrom está com a tosse do Pedro. Não se preocupem. Adeus. Adeus. Coitado do Doutor Urso. Ele está doente e não tem ninguém para cuidar dele. Awww. Ué, quem será? Olá. Estamos aqui para cuidar do senhor. Aqui tem umas frutas. E aqui tem umas almofadas. E aqui está o seu remédio. Tem gosto de meias e creme com sabor de iogurte de geléia. E uma canção para fazê-lo se sentir melhor. Acampamento de Férias A família da Peppa está de férias na van de acampar. Bom dia, meus amores. Bom dia, Papai Pig. Eu adoro acampar. Já que estamos no campo, eu acho que poderíamos passar o dia olhando a natureza. Boa ideia, Mamãe Pig. Vamos assistir a um programa de natureza. Uma das maravilhas da natureza. Pássaros. Como é lindo. Xô, xô, passarinho. Nós não conseguimos ouvir a TV. Ah, Papai Pig. Não adianta estar em um acampamento de férias e ficar só assistindo a televisão. Isso nós fazemos em casa. Ah, bem pensado, Mamãe Pig. Tem muitos lugares divertidos que podemos visitar. Tem Árvore do Mundo. O que é Árvore do Mundo? Árvore do Mundo é uma grande floresta cheia de árvores. Puxa vida, parece bem chatinho. Ou tem a Cidade da Batata. O que é Cidade da Batata? É um passeio pelos campos de batata. No final, nós podemos provar as batatas. Parece interessante. Ou tem a Terra dos Patos. O que é a Terra dos Patos? É um rio largo, cheio de patos. Terra dos Patos! Vamos para a Terra dos Patos! A Peppa e o George adoram patos. Como vamos chegar à Terra dos Patos? A vã de acampar pode nos guiar. Olá. Onde nós vamos hoje? Terra dos Patos, por favor. Siga a estrada à frente em linha reta. Vamos à Terra dos Patos na vã de acampar. Bem-vindos à Terra dos Patos. Quantos ingressos vão querer? Dois adultos e duas crianças. Aproveitem os patos. Onde estão os patos? Talvez estejam de férias. Vamos arrumar nosso piquenique. Os patos sempre aparecem. Quando fazemos o piquenique. A Peppa e o George adoram piqueniques. Olhem! São os patos. Pare, papai. Precisamos de pão para os patos. Está certo. Olá, Senhora Pata. Lá vem mais patos. Todos os seus irmãos e irmãs estão aqui. E lá vem mais patos. Vovô Pata. Vovô Pato. Aqui estão todos os tios e tias. A última comida do nosso piquenique acabou. Patos. Digam muito obrigado para o Papai Pig. Não tem de quê, amiguinhos. Eu adoro a Terra dos Patos. É hora de ir para casa. Gostaria de saber qual é o caminho mais curto para casa. Pode seguir em frente dentro do rio. Ah, você tem certeza? Sim, dirija para dentro do rio. Não podemos dirigir dentro do rio. Sim, ela está falando bobagem. Por favor, aperte o botão azul. A van de acampar está indo para dentro do rio. Mas o carro de acampar se transformou em um barco. Eu não estava esperando por isso. Bem-vindos ao carro do futuro. Olha, lá está o vovô cão. E o Danny também. Salve, salve, Papai Pig. Salve, salve. Nada de um pouquinho para a van de acampar. Dirija para o próximo morro. Vocês chegaram ao seu destino. Estamos em casa. Obrigada pelas ótimas férias. Senhora, van de acampar. Ha, ha, ha. Não tem de quê. É muito bom sair de férias. Mas o melhor mesmo é estar de volta em nossa casinha. Boa noite, meus lindinhos. Boa noite. A biblioteca. É hora de dormir. Boa noite, Peppa. Boa noite, George. Eu posso ouvir uma história, por favor? Tudo bem. Eu vou ler para vocês o livro O Macaco Vermelho. Poxa, mas nós ouvimos sempre esse. O macaco vermelho toma banho, escova os dentes e vai para a cama. Ah, sim. É isso que acontece. Nós podemos escolher outras histórias. O tigre azul, a aranha verde, o pingo em laranja. Ah, qual é esse aqui? O maravilhoso mundo do concreto. Eu estive procurando por isso. Esse livro é seu, papai? É um livro que eu peguei emprestado na biblioteca. O que é biblioteca? É onde você pega livros emprestados e quando você termina de ler, você os devolve. Mas o papai se esqueceu de levar esse livro de volta. Eu já fiquei com este livro por muito tempo. Não se preocupe, você pode levá-lo amanhã. Mas agora é hora de dormir. Ah, não. Só depois que o papai lê essa história. Mas isso não é uma história, Peppa. Por favor, leia, papai. Tudo bem. O maravilhoso mundo do concreto. Concreto é um material de construção composto de areia, água e aditivos químicos. Capítulo 1. A areia. A Peppa, o George e a mamãe pegaram o sono. Está de manhã. Peppa e sua família vieram até a biblioteca. Peppa e sua família vieram até a biblioteca. Peppa e sua família vieram até a biblioteca. Peppa, você tem que ficar quieta na biblioteca. Por quê? Porque as pessoas vêm aqui para ler e por isso ficam quietas. Próximo, por favor. A dona coelha é bibliotecária. Olá, mamãe Pig. Está devolvendo esses livros? Sim, dona coelha. Você está certa. Por que o pipi do computador? Ele está verificando para ver se você foi levado e ficou com o livro por muito tempo. Ah, eu posso ter ficado com este um pouco mais de tempo. Não se preocupe, papai Pig. Vou verificar para você. Poxa, papai Pig, você ficou com esse livro por 10 anos. Papai levado. Desculpe, dona coelha. Está tudo certo. Agora pode pegar emprestado outro livro. Dona coelha, será que nós podemos pegar um livro, por favor? Sim, a sessão infantil fica bem aqui. Olha só. Fadas, flores, vestidos bonitos. Olá, Peppa. Olá, Danny. Olá. Eu estou pegando emprestado um livro sobre futebol. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Eu tenho um livro sobre enfermeiras. O George escolheu um livro sobre dinossauros. Dinossauro. Olha o que eu achei. Novas aventuras no mundo do concreto. Aqui está o livro do macaco vermelho. O livro do macaco vermelho, não. Ele é muito chato. Essa é uma história diferente. Pode ser mais divertida. Eu aposto que não é. Era uma vez um macaco vermelho. Ai, ele toma banho, escova os dentes e aí vai para a cama. Não. Ele pulou em um foguete espacial e foi para a lua. Ele fez um piquenique com um dinossauro e nadou no mar e escalou a montanha mais alta. Esse foi um dia cheio. E fim. Uau! Lê de novo! Podemos pegar emprestado e ler em casa, Peppa? Mas, puxa vida, mamãe. Eu escolhi esse livro. Ou esse aqui. Pode levar três livros para casa se quiser, Peppa. Legal! Mas deve se lembrar de trazer de volta no tempo certo. Sim, Dona Coelha. E você também deve se lembrar de trazer o seu livro de volta, Papai Pig. Eu vou fazer com que o papai se lembre. Sim, Peppa. Tenho certeza de que você vai. Ho, ho! O arbusto de amora A Peppa e sua família estão na casa da vovó e do vovô Pig. Eu hoje vou fazer um doce de maçã e amora. Delícia! Preciso de exploradores corajosos para buscar as frutas. Sim, sim, vovó Pig! Temos cestas para as maçãs. E temos baldes para as amoras. Primeiro vem a parte mais fácil. Colher as maçãs. Vamos contar até três e balançar a árvore. Um, dois, três! Agora para as amoras. Por que não comemos só doce de maçã? Porque as amoras também são gostosas, vovô Pig. Mas está bem. Agora é a parte difícil. Isso é o que eu chamo de um arbusto de amora. Esse arbusto está aqui desde que eu era uma porquinha. Está cheio de erva daninha. Eu devia ter podado anos atrás. Vovó, me diz por que o senhor não gosta dele. Não gosto do jeito que ele olha para mim. Vovô Tolinho é apenas um arbusto inofensivo. E está coberto de lindas amoras. O George viu algumas amoras realmente grandes e suculentas. Cuidado, George. Ou você pode ficar preso. Eu tenho um pedaço de madeira para pegar as frutas difíceis de alcançar. Vovô esperto! Mas as melhores frutas estão bem aqui no alto. Foi por isso que eu trouxe a escada. Não se incline demais, mamãe Pig. Não se preocupe. Eu subo nesse arbusto de amora desde que eu era pequenina. Sim, sim, mas você não é mais pequenina. Eu sei o que eu estou fazendo. Ah, nossa. A mamãe Pig caiu dentro do arbusto de amoras. Mamãe, consegue sair daí? Ah, eu estou presa. A senhora está presa em um arbusto espinhento com uma bela adormecida. O quê? Era uma vez uma princesa chamada bela adormecida. Um dia, ela adormeceu em um arbusto espinhento e ela ficou lá muito tempo, por cem anos. É uma bela história, Peppa. É a Suzy. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Minha mamãe está dentro do arbusto de amora e ela vai ficar lá por cem anos. Como a bela adormecida. E ela vai ser salva por um belo príncipe que vai dar um beijo nela. Minha mamãe está tendo uma grande aventura. Queria que minha mãe tivesse aventuras como essa. Alguém pode pensar num jeito de me tirar daqui? Não se preocupe, mamãe. Daqui a cem anos, um belo príncipe virá salvar a senhora. Eu vou ser o belo príncipe. Vovó Pig, pode me emprestar sua tesoura de podre? É claro que posso. Bravo, Sr. Papai Pig. Cheguem todos para trás. Tome isso, seu arbusto espinhento. Viva! Meu príncipe. Minha princesa. Você deveria ficar aí por uns cem anos. Já fiquei tempo suficiente. Obrigada. Olhem só. Mamãe é um arbusto. Eu pensei que esse tipo de coisa só acontecesse comigo. Fique parada enquanto colhemos você. Vamos levar todas essas frutas para a vovó Pig. Vovó, vovó. Mamãe viveu uma aventura. E depois ela caiu no arbusto. Ela parecia muito boba. E ela gritou assim. Ah! Me ajude, me ajude. E depois veio o papai e salvou ela. E fim. Obrigada, Peppa. Acho que agora vamos ouvir essa história por muitas vezes. Foi muito engraçado. Eu nunca mais quero ver outra Amora na minha vida. Então você não quer um pouco de doce de maçã e Amora? Bem. Hum. Delicioso. Mamãe Pig adora doce de Amora e Maçã. Todos adoram doce de Amora e Maçã. Cavalo Rodas Brilhantes. A Peppa e o George estão brincando em seu quarto. Dinossauro. George, você deve ficar no seu lado do quarto. Esse aí é o seu lado. Esse aqui é o meu lado. Não cruze a linha invisível. Correio! Olá, Sr. Zebra. Olá, Papai Pig. Eu tenho algumas cartas para o senhor. Tem alguma coisa para mim e para o George? Hum, eu acho que não. São todas para a mamãe e para mim. Ah. Tem um pacote também. Provavelmente é a caixa de concreto armado que eu pedi. Olha todos esses selos nela. Isso porque ela é de um lugar muito longe. Agora, tchau. Tchau, tchau. Ah, a etiqueta diz que é para Peppa e George. Oba! Olha, mamãe. Um pacote para mim e para o George. Tem uma carta também. Caros Peppa e George, aqui está um presente para vocês dividirem. Com o amor da tia Dottie. Tia Dottie mora muito longe. Ela mora em outro país. Uh, o que é o presente? Ele tem rodas. Carro. Não é um carro, George. Tem pernas. É uma mesa. Olha, ele tem uma cauda. Mesas não têm caudas. Também tem uma alça aqui. É, o que pode ser? Tem mais alguma coisa na caixa? É um cavalo de brinquedo. Vou chamá-lo de patas brilhantes. Cavalo. Patas brilhantes. Cavalo. Patas brilhantes. Cavalo. Lembrem-se, crianças. Tia Dottie mandou o presente para os dois. Vocês vão ter que dividir. Dividir pode ser divertido. Eu posso brincar com patas brilhantes primeiro? Deixa o George ir primeiro. Ele é o mais novo. Cavalo. Cavalo. O George gostou de brincar com o cavalo. George, ele se chama patas brilhantes. E não cavalo. Agora é a vez da Peppa. Eu sou a princesa Peppa. Com o meu mágico cavalo, patas brilhantes. A Peppa gosta de brincar com patas brilhantes. Opa. Acho melhor brincarem com o cavalo lá fora. Sim, mamãe. É um pouco íngreme aqui. Devem brincar na parte baixa da colina. E a maneira mais rápida de descer a colina é cavalgando. O senhor tem certeza, papai? Não vai bater como sempre faz? Eu sei o que estou fazendo, Peppa. Eu sou um adulto. Como o senhor vai parar, papai? Eu não sei. Onde estão os freios? Papai esperto. Usou o lago dos patos para parar. O que foi esse grande tibum? Que grande tibum? Papai Pig, sabia que está com um pato na cabeça? Sim. Bem, eu caí num lago. Cavalo, cavalo. O George quer brincar no cavalo de brinquedo. Vai, vai. O George não consegue fazer o cavalo andar. Se pelo menos tivesse alguém grande e forte para empurrar o George por aí... Eu sou grande e forte? Eu posso empurrar o George. Que ótima ideia, Peppa. Cavalo, cavalo. George, ele se chama Patas Brilhantes. Cavalo. Patas Brilhantes. Cavalo. Já sei. Já que o presente é para nós dois, nós vamos chamá-lo de Cavalo Patas Brilhantes. A Peppa e o George adoram brincar juntos com seu cavalo Patas Brilhantes. A Peppa e seus amigos estão na escolinha. O senhor touro está verificando o telhado da escola. Quem colocou esse telhado para você? Foi o senhor, senhor touro. Ótimo trabalho. Ele vai durar uma vida inteira. Mas está vazando água. Olha. Olha. Pinga, pinga, pinga. Você só precisa de um telhado novo. Oh, nossa. Onde conseguiremos dinheiro para o novo telhado da escola? Nós podemos fazer uma festa na escola para conseguir dinheiro. Boa ideia, Dani. Mas quem organizaria? Nós podemos. Sim. As crianças podem fazer isso. Eu posso fazer a pintura facial. Eu posso ficar no microfone. Nós podemos ter uma corrida de mamães e papais. E eu posso vender os balões. Sim, vamos ter uma festa das crianças. Viva! Esse é o dia da festa das crianças. Todos os adultos estão aqui. Olá, adultos. Dani está no comando do microfone. Dê dinheiro para o novo telhado da escola. A Emily está a cargo da barraca de objetos. Venham, venham. Todo tipo de coisa e objetos. Mas quantas coisas, Emily. Vai ficar ocupado o dia todo vendendo. Aqui está o Sr. Raposo. Hum, isso parece muito interessante. Balões. Lindos balões. Gostaria de um balão, Madame Gazela? Posso ficar com um vermelho? Quanto custa? Quanta senhora tem? Ah, é claro. É dinheiro para o telhado da escola. Olha, Madame Gazela. Eu consegui me livrar de tudo. Maravilha, Emily. Quanto dinheiro você conseguiu? Dinheiro? Não conseguiu dinheiro pelos objetos e coisas? Eu não precisei, não. O Sr. Raposo levou tudo embora por nada. Faça sua pintura facial aqui. A Suzy está encarregada da barraca de pintura facial. Olá, Suzy. Eu posso ser um leopardo da montanha, por favor? Não. Eu só posso fazer frutas. Tudo bem. Posso ser uma... Uma ameixa. Pronto. A Peppa é responsável pelo barril da sorte. Venham, venham para o barril da sorte. Olá, Peppa. Olá, Sr. Touro. O senhor está com o rosto verde. Eu sou uma maçã. O senhor gostaria de tentar o barril da sorte? Tudo bem. O que eu faço? É só puxar um prêmio para fora do barril. Todo mundo vence. O Sr. Touro ganhou uma boneca. Será que eu posso tentar? A Sra. Gato ganhou uma escavadora. Ah, vocês querem trocar? Não, obrigado. O Sr. Touro e a Sra. Gato gostaram dos prêmios do barril da sorte. Venham, venham. O Fred está no comando da corrida de mamães e papais. Obrigada. É para arrecadar dinheiro para o novo telhado da escola. Eu sou muito bom em corridas. Não é só uma corrida, papai. É uma corrida de saco. O Sr. tem que entrar no saco e pular até lá. Tá bom, papai? O mais rápido que puder. Certo. Em suas marcas, preparar... Pós! E eles caíram. E eles estão de volta novamente. Viva! Continua indo, papai! Não pare, Sr. Consegui! 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 É isso aí! E a minha mãe é vencedora! Viva! Foi divertido, não foi? Sim, muito divertido. Mas realmente devemos agradecer as crianças por todo o trabalho duro delas. Obrigado, crianças! E levantamos dinheiro suficiente para comprar o novo telhado da escola. De novo! Viva! Férias ou sol? É a primeira manhã da Peppa e sua família nas férias da Itália. Ah! Férias! O papai Pig levantou bem cedo. Vou aproveitar para dar uma voltinha. Bom dia, Sr. Pig. Vejo que o senhor encontrou a piscina. Esse é o Sr. Bode. O seu trabalho é cuidar da casa de férias. Papai caiu na água. Não é engraçado. Olha só, isso é muito engraçado, papai. Ah! Eu acho que é um pouco engraçado. Essa é a minha filha. Olá! Eu sou a Gabriela. Eu sou a Peppa Pig. Avisem se precisarem de alguma coisa. Gostaríamos de fazer alguns passeios. A vila é muito bonita. Eu vou mostrar para vocês. Tudo bem. Eu só vou trocar essas roupas molhadas. Eu não pareço um turista, pareço? Você está perfeito. Todo mundo pronto? Sim, papai Pig! Então vamos lá! Essa é a Vila de Gabriela. Aqui é a loja da minha tia. Eu posso mandar um cartão postal? Vai mandar para quem? Para um peixe dourado. Um peixe dourado? Que tal um cartão postal do mar? Sim! A peixinha Gold gosta muito de água. Uns tambores, tapetes, gnomos de jardim. Quem compra esse lixo todo? Turistas! Olá! Buongiorno! Mamãe Pig está comprando muitas coisas para levar para cá. Mamãe Pig, não temos espaço para tudo isso na nossa mala. Não se preocupe, papai Pig. Eles também vendem malas. Essa é a pizzaria da Vila. Tchau, Gabriela! Meu tio faz uma pizza muito boa. Você come pizza na Itália? Pizza é uma comida italiana. Hum! Puxa! Que bom! Eu adoro pizza! Um pouquinho de tomate. Um pouco de queijo. Para o fogo! Para a minha barriga! Bem aqui! Talvez devêssemos deixá-la cozinhar primeiro. Tudo bem. Peppa, vamos mandar um cartão postal para a sua peixinha? Sim! Eu sinto muita falta dela. Para, Goldie. Queria que estivesse aqui. Amor e beijos, Peppa. Você pode enviar o cartão postal aqui. Adeus, cartão postal. Vou e rápido para casa. Pizza, pizza, pizza! Hum! Delícia! A Peppa adora pizza. Todo mundo adora pizza. Você gostou dela, Ted? Sim, ela estava deliciosa. Que pizza magnífica, tio Bode. Sempre terá um lugar especial para sua pizza na minha barriga. Obrigada! Tchau! Adeus! Puxa vida! A Peppa deixou o Ted na pizzaria. Que férias relaxantes e adoráveis estamos tendo. Ah, nossa! É o policial! Deixa a conversa comigo. Olá, oficial. Eu não sei o que fiz, mas eu não vou fazer de novo. Senhor Pig. Aqui, seu Ted. Ted! Obrigada. Só estou fazendo o meu trabalho, senhora. A Peppa e sua família voltaram para sua casa de férias. Hora de ir para a cama. Nós podemos ligar para a peixinha Gold, mamãe? Claro que pode. A vovó e o vovô Pig estão cuidando da peixinha Gold enquanto a Peppa está de férias. Espero que tenhamos dado comida o bastante para a Gold. Alô? Olá, vovó Pig. Como a Gold está, vovó? A Gold está bem. Eu enviei um cartão postal hoje. Por acaso ele chegou? Ainda não. Mas estou certo de que logo chegará aqui. Boa noite, vovó Pig. Boa noite, Peppa. Boa noite, Peppa. Boa noite. Boa noite, Peppa e o George dormiram rápido em sua casa de férias. Alô? Papai Pig falando. Monsieur Pig, como está-lhe-vous? Ah, o telefone está estranho. Você viu? O telefone está falando bobagem. Olá, como está-lhe-vous? Alô, monsieur? Espero que, madame, saiba muito bem. Pois que, moi... Au revoir. Era o Monsenhor Burro. Ele estava falando francês. Ah, foi o que eu pensei. Mamãe, o que o Monsenhor Burro falou para a senhora? Ele perguntou se a pequena Delphine pode vir nos visitar. Ah, que bom. A Delphine é uma amiga muito especial da Peppa. Ela é da França. Delphine está vindo para praticar o português com a gente. Viva! É melhor nos apressarmos. O trem do Delphine está chegando a qualquer minuto. Última parada. Saiam todos. Esse é o trem da Delphine. Delphine! Bonjour. A Delphine disse olá em francês. Bonjour. Bonjour. Bonjour, senhor burro. Puxa vida. Essa mala é enorme. É para a Delphine? Sim. A Delphine trouxe algumas coisinhas para a sua visita. Coisas que você não tem por aqui. Queijo, pão, tomates, água. Oh revoir, Delphine. Eu voltarei para buscar você amanhã à noite. Onde devo colocar a bagagem da Delphine? No meu quarto. Na parte de cima da nossa casa. Essa bagagem é para ficar uma noite? Oh, e isso é porque eu arrumei uma pequena mala. Agora, a Delphine está aqui para praticar o português. Então, nós temos todos que ajudá-la. Sim, mamãe. Primeiro, eu tenho que pedir desculpa. Eu não falo português muito bem. Você não fala tão mal assim. É muita gentileza, senhor Pig. Mas eu posso fazer uma pergunta sobre como falar português? É claro. Eu sou perito em falar. Vá em frente. Em português, os verbos defectivos têm sua conjugação na primeira pessoa do singular? Oui ou non? Na verdade, é muito tarde. Nós temos que preparar a cama para a Delphine. Mamãe, mamãe. A Delphine pode dormir na minha cama com um travesseiro para cada lado? Ótima ideia, Peppa. A Peppa e a Delphine estão dormindo uma para cada lado na mesma cama. Agora, crianças, tentem dormir. Vocês vão ter um dia agitado amanhã. A Delphine vai visitar a escola de vocês. Legal! Dorme bien. Dorme bien é durma bem em francês. Eu não estou com nenhum sono. Vamos contar uma canção para a gente ficar com sono? Sim! Bonita canção francesa da Delphine que fez todos dormirem. A Delphine veio visitar a escolinha da Peppa. Madame Gazella, essa é minha amiga, francesa. Ela é a Delphine. Bonjour! Ah, bonjour, Delphine. Delphine cantou uma bonita canção francesa na noite passada. Podemos ensinar uma canção para ela? Que tal a canção Bing Bong? Sim, cante para mim a canção Bing Bong. Isso seria bom para o meu português. Tudo bem. Tocando o violão e cantando a canção Com um bim e um bom e um bim Bom, eu gostei muito de aprender essa canção. Bing Bong Bingo Bongo e Boo! Sol, mar e neve! É hora de dormir para Peppa e o George. Atenção! Amanhã nós vamos fazer uma viagem de ônibus até a praia. Podemos fazer um castelo de areia. Eu quero dar um mergulho. Eu também. Bem, a previsão do tempo está dizendo que vai fazer sol. Boa noite, Peppa. Boa noite, George. Está começando a nevar. Está de manhã. Está sol. Oh, neve. Muita neve caiu durante a noite. Neve, mamãe. Neve, papai. Neve, neve, neve. O quê? Nós ainda vamos ao litoral, papai. Não vamos? Bem, então vamos ver quanta neve tem. Oh, onde o papai foi? É um boneco de neve que anda. Estou com frio. É um boneco de neve que anda e fala. Ah, na verdade, é só o papai. Pobre papai. Vamos aquecê-lo. Mamãe Pig e Peppa e George estão aquecendo o papai Pig e esfregando ele com toalhas. Assim está melhor. Agora nós podemos ir à praia, mamãe. Mas e quanto à neve? Eu acho que o ônibus não vai circular hoje. O ônibus da Dona Coelha está chegando na casa da Peppa. Minha nossa! Como ela se conseguiu passar por toda essa neve? Com o grande removedor de neve. O removedor de neve empurra a neve para fora do menino. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Todos os amigos da Peppa estão indo para a praia também. Próxima parada, praia! O Sr. Touro e seus amigos estão jogando cascalho na estrada para derreter a neve. Olá, Sr. Touro! Olá, Dona Coelha! Isso nos levou a noite toda, mas a estrada está limpa por todo o caminho até a praia. Isso é bom. Nós estamos indo para a praia. Gostaria de vir junto? Não, obrigado, Dona Coelha! Temos mais cascalhos para colocar nas estradas. Tchau, Sr. Touro! Tchau! Tenha um ótimo dia na praia! Vamos passar o dia na praia e brincar Castelo de areia, muito sol e mar Vamos passar o dia na praia e brincar Sorvete em onda, nele e mar Aqui estamos nós na praia! A praia está coberta de neve. Esse mar parece frio. Eu estava ansiosa para dar um mergulho. Você ainda pode? O mar não está congelado. Vamos lá, meninas! O que estão esperando? Ah, eu não posso nadar porque torci meu tornozelo. Eu acho que posso ter uma tosse. Venha, mamãe Pig! O mar está ótimo! Tem certeza de que está ótimo? É claro! O mar está maravilhoso hoje! Então, tudo bem. A mamãe Pig vai dar um mergulho. Está frio aí, mamãe? Está um pouquinho frio. Sempre fica frio quando você acaba de entrar. Se continuar se mexendo, vai aquecer. Tá bom, vou continuar me mexendo. Mamãe Pig saiu do mar. Nós vamos secar você. A Bébola, George e Papai Pig aquecem a mamãe esfregando ela com toalhas. Se está melhor, você vai dar um mergulho, Papai Pig? Hoje, talvez não. Quem quer um sorvete? Todos gostam de sorvete na praia. Eu queria fazer um castelo de areia. Mas não vai dar porque a praia está coberta de neve. Podemos fazer um castelo de neve. Primeiro, enchemos os baldes com neve. Viramos o balde de cabeça para baixo. Damos uma batidinha nele. E alakazam, um castelo de neve. Castelo de neve. Eu adoro praia. Eu adoro a neve. Eu adoro muito a praia e a neve.